Olá, bem-vindo ao Hyundai Educa. A nossa proposta aqui é te apresentar algumas dicas que possam ser úteis no seu dia a dia. E hoje o assunto é home office. Meu nome é Patrícia Morales e hoje no episódio do Hyundai Educa eu quero conversar com você e te contar alguns conceitos sobre home office. E aí, vamos conversar? O trabalho em home office se tornou uma realidade no Brasil. E não só no Brasil, na verdade, em todo o mundo. Essa foi a melhor solução que as empresas encontraram para preservar a saúde dos seus funcionários e também garantir a produtividade. Afinal, as empresas não poderiam simplesmente parar de trabalhar. Mas qual é o conceito de home office afinal? Home office é um escritório em casa? É trabalhar em casa? Na verdade, não necessariamente na sua casa. O ideal é que você tenha um local para trabalhar e os equipamentos necessários. E aí, vamos à obra. Geralmente, as empresas optam pelo home office para evitar o deslocamento dos seus funcionários. Isso porque em grandes cidades nós perdemos até três horas no trânsito, que é o meu caso. Então você pensa que home office é sinônimo de economia de tempo, produtividade, qualidade de vida. Até aqui está simples. Mas será que o home office é tão fácil assim? Trabalhar em casa é muito mais difícil do que trabalhar fora de casa, porque exige foco e exige disciplina. Essa história de pijama e pantufa não combina com o home office. Você pensa que é só acordar, lavar o rosto, abrir o notebook e pronto, estamos trabalhando. E não é nada disso. O nosso cérebro, ele associa a roupa de dormir a relaxamento, preguiça e isso não vai funcionar. Quando nós trocamos a nossa roupa de dormir, o nosso cérebro recebe uma energia extra e ele entende. Pronto, o dia começou. Vamos à luta! Por enquanto é isso. Fique ligado que na próxima semana, no próximo episódio do Rindai Educa, nós vamos falar sobre como aplicar algumas técnicas e transformar o seu home office em um momento muito mais produtivo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal da HMB. Eu te vejo semana que vem, ok? Até logo!